Bom dia pessoal, sou o Davi da Foco Detetizadora, tudo jóia? Vou falar um pouquinho hoje do controle de escorpiões. Até muita gente fala que não existe esse tipo de controle. Primeiro quem fala isso é o governo. Ele fala isso porque realmente ele não quer gastar. Mas existe controle de escorpião sim, inclusive produtos que são autorizados pelo Ministério da Saúde. Hoje esses produtos são autorizados pelo governo, tem registro no Ministério da Saúde. Inicialmente eu vou falar de três que aqui na Foco nós utilizamos. Primeiro eu vou falar do Demand. Esse aqui é o Demand. Ele é mais utilizado pelo menos por nós aqui em apartamentos, casas, porque ele não deixa nenhum tipo de vestígio que foi utilizado o produto. Ele é um microencapsulado, escorpião ele vem, passa por cima dele e essas microcápsulas explodem. Ele é muito bom, ele é o mais famoso, nós gostamos muito dele. O problema é que ele é um pouquinho, o custo dose dele é um preço médio. Não é tão caro, mas ele onera um pouquinho o custo da detetização. Vou falar também do Fican. O Fican é esse aqui. Vocês podem ver que aqui tem o Nabula, que ele é para escorpião. Ele é da Bayer. Bayer é o maior laboratório do mundo. É um dos melhores. Nós gostamos muito dele. Ele é indicado para uso na parte externa, em galpões, casas. O problema é que ele fica um pouquinho de residual. Um pozinho branco bem pequeno. Mas ele é muito bom também. Esse controle com o Fican, ele é um pouquinho mais caro. O custo dose dele é o mais elevado de todos aqui que nós utilizamos. Tem o Bifentol também. Esse é do laboratório Kemone. É um produto muito bom. Ele tem o mesmo efeito que o Demand e o Fican, só que ele não é tão conhecido como o Demand e o Fican. O custo dose dele é mais baixo e o valor, o custo benefício, ele é muito bom. Nós utilizamos esse produto também e não deixa nenhum tipo de residual. Agora eu vou falar do controle. O controle é a pulverização, é conhecida em líquido, em todo o chão. Frestas, principalmente frestas de rodapés, frestas de muros. Onde que o escorpião pode ficar? Em túlios. Realmente tem que ser nesses locais, senão não vai ser eficaz. Também é ideal fazer um controle na parede, uma pulverização mais ou menos um metro da parede, porque o escorpião consegue chegar nessas alturas. Tem que tomar bastante cuidado com uma parede colorida. Por exemplo, a utilização do Fican em paredes coloridas, ela pode deixar um pouquinho branca. Isso pode, o seu cliente pode não gostar. Tem que tomar bastante cuidado. Também com forros. Nós já pegamos casos que esse escorpião, ele vem do forro, do alçapão mesmo. Tem que ser feito o controle nesse local, porque possivelmente ele pode aparecer nesse local. Cuidado na hora de aplicar o pó na sua caixa de gordura e na caixa de esgoto. Isso pode desalojar esses escorpiões. Isso não pode ser legal, porque pode começar a ter um aparecimento muito grande desses escorpiões no local. O seu cliente pode não gostar. Um local infestado, principalmente uma casa, pode ser que tenha que fazer duas aplicações. Isso não é uma regra, é apenas uma precaução aqui da nossa empresa. Depois de 14, 15 dias, fazer uma nova aplicação. Porque a gente vai ter certeza que nós vamos controlar toda a colônia desse escorpião, todo o local. Principalmente em locais que tem crianças e animais. Outra dica também, bem legal, é que o pulverizador tem que estar limpo. Não pode ter nenhum resíduo de outro produto, porque o escorpião sente esse cheiro. Isso pode atrapalhar no controle, porque as inseticidas para escorpião não tem nenhum tipo de cheiro. Também indicamos para o controle completo as medidas preventivas. Isso vai ser totalmente essencial para o controle completo de escorpiões. A gente utiliza aqui uma espuma expansiva, ou um vedacalha, ou um rejunte para as frestas, até mesmo silicone. É bem barato, não vai custar caro. Para os ralos, tem essa telinha. O metro dela deve custar 5 reais, 4 reais. É muito barato mesmo. Indicamos também que coloque rodo embaixo da porta. Esse aqui é da 3M, vendido em Leroy Merlin. Esses locais de construção, ele é muito eficaz para não deixar esse escorpião passar por baixo da porta. A medida preventiva, as medidas preventivas são de extrema importância para o controle completo de escorpião. Agora eu vou falar da venda. A venda, o ideal é você mandar para o seu cliente a ficha técnica desses produtos, informando que ele tem um registro no Ministério da Saúde. mostrando esse registro, mandar toda a sua documentação ao Varás Sanitário, mostrando que sua empresa é uma empresa profissional. Legal também mandar alguma matéria de alguma empresa, algum local que já saiu, que existe, que fale que exista esse controle de escorpiões. Explicar para o cliente que o escorpião ele é bem perigoso para crianças e animais. Ou seja, se seu cliente tiver essa criança ou animal, ele vai preocupar em fazer esse controle. Lembrando que o custo dose da inseticida para escorpião é um custo mais alto. Ou seja, a detetização vai ter um valor um pouquinho mais alto. Não é o mesmo custo de uma detetização para baratas, formigas. ela é um pouquinho mais caro. Só que sempre passar toda a documentação para o seu cliente e explicar direitinho que existe sim esse tipo de controle para escorpiões. no nosso site lá na parte de escorpiões tem um ebook falando da documentação dos produtos dando algumas dicas de como ter esse controle para escorpião. É só entrar lá em foco.detetizadora.com.br e escorpiões e baixar o nosso ebook que vocês vão ter um controle completo desses escorpiões. Beleza, galera? Muito obrigado mais uma vez. Tchauzinho.